Oi amores, tudo bem? Hoje eu fiz um vídeo bem legal para vocês, um pouquinho da maquiagem artística, vai ter muito mais, vai ter muito mais vídeo de make artística, muito mais vídeo de make social, se inscreva no meu canal, continuem me seguindo nas redes sociais ou me sigam nas redes sociais, continuem deixando suas sugestões, comentários, pedidos, eu procuro responder todo mundo aos poucos, tá gente? Mas eu respondo com muito carinho, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, podem ficar tranquilos e espero que gostem, vem comigo. Então pessoal, eu pego aqui uma base no tom da minha pele, passo em toda a minha mão, tá? Pra deixar o tom uniforme, pra não dar diferença do meu dedo em relação à minha mão, tá? Passo em tudo Feito isso, gente, eu pego a minha massa artificial, própria pra maquiagem artística, tá? Essa massa, ela é industrializada, mas também pode ser feita em casa, onde eu faço um vídeo explicando pra vocês como fazer a massa caseira de maquiagem artística Passo em toda a região que eu quero causar, que eu quero causar o efeito da lesão, tá? Eu deixo bem, 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 um pouquinho mais altinho no ponto da lesão Pego água, gente, e vou moldando a massa, tanto a massa industrializada quanto a massa caseira A gente vai moldando com água pra deixar a superfície bem lisinha, tá gente? Moldo bem Deixo um pouquinho mais elevado o ponto da lesão, que eu quero fazer o corte Limpo minha unha, porque tem que parecer o mais natural possível E moldo as laterais, continuo moldando essas laterais Feito isso, gente, eu pego o latex, esse latex, eu mesma que fiz, tá gente? Mas pode ser comprado em casa Opa, desculpa Comprado em casa é ótimo Pode ser latex industrializado, tá gente? Mas é latex próprio pra maquiagem artística, não pode ser cola Descola, tá? Porque a cola descola demora muito secar Tem que ser o latex próprio, a maquiagem artística Ou esse caseiro, que eu também, em outra oportunidade, ensino vocês a fazerem Porque o latex, pra ele deixar, ele impermeabilizar essa superfície da massa Tá? E pra que a gente possa se movimentar Sem quebrar a massa, tá bom? Espero secar Depois que secou, eu pego um pó Aqui eu peguei o da maqui No tom da minha pele Pra quê? Pra tirar o brilho que o latex deixa, tá? Porque o latex forma uma camada com brilho Passo Em tudo pra selar E tirar esse brilho Pra parecer A pele o mais natural possível Ela passa em toda a região Feito isso, eu pego uma faca, gente Cuidado pra não se cortar Se for uma faca sem corte, melhor ainda Só que eu vou usar a superfície inversa da faca Tá vendo? No outro lado da faca Pra quê? Pra fazer a marca do corte, tá, gente? Pelo amor de Deus Não vão fazer com a parte afiada da faca E se puderem pegar uma faca sem estar afiada É melhor ainda Faço a região que eu quero fazer o recorte Faço bem em cima da massa E no ponto que eu quero, tá, gente? Procure fazer em pontos estratégicos Que pareçam realmente que você tenha uma lesão Tá? Pega um sangue Vivo, tá, gente? Que eu falo um sangue vivo Que é um vermelho mais aberto Esse daqui eu mesma que fiz Tanto o sangue vivo Que eu tô passando agora Na cicatriz No corte Quanto o sangue pra queimadura Que é mais escuro, tá? Que fui eu também que fiz, tá bom? Mas por enquanto Eu tô aqui passando o sangue vivo Passo nas laterais Pra dar a impressão de Que... É... De realidade, né? Pra parecer que o sangue realmente vazou Passo em toda a lateral Pego o sangue queimado Que eu fiz Que eu falei pra vocês Passo em cima desse sangue vivo Dentro do corte Pra dar um pouco mais de profundidade, tá, gente? E em cima desse sangue queimado Eu passo novamente o sangue vivo Tá? Por que o sangue queimado? Porque ele dá a impressão de Sangue já começando a coagular Tá bom? Corte feito Espero que tenham gostado Beijinhos, pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto